O que eu gostaria, de qualquer maneira, antes de mais nada, estabelecer, e antes de estabelecer esses critérios do conteúdo do que eu pretendo desenvolver, que é da tutela constitucional dos bens culturais do mundo online, e também explicar rapidamente a cada um de vocês que aqui estão, grande parte das pessoas que aqui estão é do mundo acadêmico, está vinculada ao mundo acadêmico, ou várias outras pessoas que aqui estão, embora não vinculadas ao mundo acadêmico, têm interesse direto na concepção do conteúdo desse tema, é que a ideia da Comissão do Meio Ambiente, através de um grupo de estudo específico que envolve a tutela jurídica do meio ambiente digital, que é exatamente coordenada pela doutora Renata Reuse, que está aqui presente, é desenvolver o tema do conteúdo do meio ambiente cultural e dos temas contemporâneos que estão adaptados ao meio ambiente cultural, exatamente em face dos fundamentos constitucionais do direito ambiental. Para quem não é da área, para quem é do tema, pode causar alguma estranheza que um tema tão atual, tão contemporâneo, que veio para ficar, que diz respeito à tutela da informação no mundo online, nós tivemos durante todos esses meses uma amostra de tudo de bom e tudo de ruim que existe em matéria de desenvolvimento pela internet, e acabamos de sair de um processo eleitoral de grandes embates através desse mundo que é o mundo online, mas a ideia é demonstrar, sob o ponto de vista principalmente constitucional e com uma análise doutrinária, em que medida os temas que envolvem o direito de informar e ser informado, tanto naquilo que a gente chamou de mundo online como no mundo offline, estão adaptados a uma tutela que envolve fundamentalmente a análise dos bens culturais disciplinados no campo constitucional. A ideia é fundamentalmente essa, e daí inclusive o interesse do nosso programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação de enfrentar o tema, inclusive através de linhas de pesquisa que a gente tem através de grupos do Conselho Nacional de Pesquisa do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então eu vou fazer uma análise do que significa a análise da tutela constitucional desses bens culturais, naquilo que a gente está adaptando como sendo o mundo online, única e exclusivamente no sentido de estabelecer desde logo que nos dias de hoje, 2014, fundamentalmente, a gente tem que enfrentar através da Sociedade da Informação, fundamentalmente, dois mundos. Um mundo adaptado através dessa possibilidade de uma integração de conteúdos culturais, que mais e mais ganha espaço através da internet, através de meios de integração e de conexão, onde há uma participação, diferente do rádio e da TV, que você recebe uma mensagem, recebe uma edição, recebe uma informação, e você achando interessante ou não, concordando ou não, você não tem como interagir, pelo menos em face destes meios de comunicação de massa, e um meio que vem ganhando uma enorme relevância na sociedade brasileira, ainda que uma sociedade composta de 200 milhões de pessoas, é uma sociedade onde metade da sociedade, segundo o IBGE, estou usando o IBGE, mal ou bem, paciência, não tem outro, mas, enfim, ainda é o dado oficial que a gente tem aqui no país, através do IBGE, que pelo menos 100 milhões de pessoas usam desse meio específico de comunicação, através dos instrumentos, dos teres de comunicação, que é a internet, para fazer uma outra forma, então, de se integrar numa maneira cultural de enxergar o mundo, onde existe, sim, a participação por parte da pessoa. Então, é bem diferente, isso fez, inclusive, no plano da sociologia e da sociologia jurídica na sociedade da informação, grande parte dos autores são autores muito mais atrelados ao mundo da tecnologia do que ao direito, enquanto ciência social aplicada. Então, está muito clara essa ideia, está muito clara essa integração. E, portanto, a ideia, e aproveitar a oportunidade para agradecer ao meu companheiro de mesa, ao Dr. Flávio Ahmed, que, através da sua atuação há mais de uma década na UAB do Rio, vem fazendo uma integração total com a UAB de São Paulo, dizer que, ao contrário das eleições, o Rio e São Paulo caminham mais de 10 anos juntos, pelo menos na área ambiental. Aquilo que a gente não viu só do ponto de vista eleitoral não tem nada a ver com a nossa atuação conjunta nacional na defesa dos bens culturais. Mas, inclusive, o próprio convite feito ao Dr. Flávio Ahmed, que é um estudioso da área do meio ambiente cultural, é procurar estabelecer exatamente dentro destes dois planos do que a gente, até para atrair a discussão do mundo offline e do mundo online, significa tutela jurídica do conteúdo que envolve a sociedade da informação. Então, a minha perspectiva e o meu objetivo, e de maneira muito rápida e muito pontual, é exatamente este. Existir, situar em que medidas chamadas de bens culturais, disciplinados no plano constitucional, passam a ter uma tutela jurídica diferenciada quando eles são objeto de comunicação através destes meios rápidos de comunicação e de integração. Deixar muito claro, senhoras e senhores, dizem que é diferente a tutela jurídica de conteúdos que envolvem formas unilaterais de comunicação. Aqui eu estou me referindo, uma vez mais, à TV, ao rádio, que ainda são os grandes instrumentos de comunicação no país, não vamos ter dúvida alguma. Se, por um lado, a internet tem muita gente, tem 100 milhões de pessoas, a TV tem 98% dos domicílios do país que recebem essas mensagens. Então, seria até uma ingenuidade da parte de qualquer estudioso achar que tudo aquilo que diz respeito ao conteúdo da comunicação pode ser estabelecido através dos métodos, dos conteúdos que são preparados pela internet. Então, situando um breve prefácio, qual é o meu objetivo? Primeiro, estabelecer o que significa no plano da tutela constitucional, que é o que interessa, a chamada relação jurídica que envolve os bens culturais. E, portanto, estabelecer em que medida a Constituição Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal vêm interpretando a tutela jurídica dos bens culturais, que passa a adiantar. Vêm interpretando os bens culturais como um critério técnico, legislativo e doutrinário no plano do direito ambiental. O que já significa uma ideia muito interessante de que todos os instrumentos normativos e todas as formas de responsabilidade, seja ela civil, criminal, administrativa, a ser desenvolvida, a ser adaptada no plano dos bens culturais, está exatamente situado na mesma linha dos recursos que envolvem responsabilidade civil, criminal, administrativa e dos bens ambientais. Não há nenhuma grande diferença estrutural. O que existe, e essa diferença é dada pelos artigos 215 e 216, são especificidades, que eu pretendo, então, aqui destacar. Agora, o que eu quero deixar muito claro é que quando se fala em bem cultural, e nós vamos falar aqui muito da comunicação social, do tipo de atividade cultural que o ser humano desenvolve através, principalmente, da internet, com o uso agora sim dessa forma de instrumentalização que é feita através da cultura que a gente chama da cultura da digitalização, que nada mais é do que uma novidade técnica, tecnológica. Mas não tem nenhuma grande novidade do ponto de vista do conteúdo que nós vamos enfrentar aqui. Seja de forma unitária, seja de forma binária, seja com bytes, seja com megabytes, seja através de computação, seja através do rádio da TV, o que importa é situar em que medida o conteúdo daquilo que é propalado através desses diferentes formas de comunicação, tem uma tutela jurídica. E, portanto, o que eu vou demonstrar aqui é que essa tutela jurídica existe, do ponto de vista constitucional, desde o início da Constituição, desde 88. Já tivemos outros seminários aqui que eu tive a oportunidade de abordar, vou até me referir brevemente, que a possibilidade de você estabelecer deveres, direitos, obrigações e sanções e faça-se do conteúdo cultural através de qualquer meio de comunicação, ela não advém da lei, dessa chamada lei do marco civil da internet, ou de uma lei específica, ou, eventualmente, de uma lei que venha a ser criada. Ela já está, toda ela estabelecida na Constituição Federal. O que, portanto, significa apontar que não é essa ou aquela lei, hoje, ontem ou amanhã, que vai disciplinar de maneira diferente aquilo que já está disciplinado na nossa Constituição Federal. Então, eu acho importantíssimo, fundamental, a gente ser iconoclasta, do ponto de vista desse critério, no sentido de combater algumas ideias, algumas imagens, alguns mitos criados pelo mercado, de que nós precisamos de uma lei específica para controlar o mundo online e o mundo offline. Isto é, constitucionalmente, uma bobagem. Vocês vão verificar, e essa é a minha função aqui logo no início, de que tudo aquilo que envolve o que é fundamental para a cultura de brasileiros e estrangeiros residentes do país, o que pode, o que não pode, o que é punido, o que não é punido, tem seu início, seu desenvolvimento, seu final na Constituição Federal. O que significa dizer, e daí, portanto, eu ter conversado com meus colegas, de que a tutela constitucional dos bens culturais, seja no mundo online, seja no mundo offline, vai ter diferenciações, do ponto de vista dos seus impactos de divulgação. Mas não é porque é online ou offline, que eu posso caluniar, que eu posso difamar, que eu posso injuriar, que eu posso manipular, enfim. Não é através desses meios que a gente vai ter uma forma de tutela, de um modelo civilizatório, que não é aquele que está na Constituição Federal. Devo até dizer que, sem querer, nós marcamos o seminário para um dia depois das eleições, e as eleições apontaram, senhoras e senhores, tudo aquilo de muito mais de ruim do que tem de bom em matéria de internet. Aliás, o conteúdo das eleições é um conteúdo tipicamente ambiental. O que teve de esgoto, de lixo, de resíduo, que é uma área que nós, do direito ambiental, sabemos lidar, do ponto de vista até dos princípios constitucionais, é até exemplo didático. Só uma pena que não se aplicou o princípio da prevenção, que alguns entendem até inconstitucional. Mas o fato é que nós sabemos que aquilo que significa isto sim, para usar um termo na moda, de marco civilizatório em matéria de conteúdo de comunicação, está na Carta de 88. Não estou aqui dizendo que ela vai permanecer a mesma, mas o que eu estou dizendo é que, enquanto a Constituição Federal estabelece alguns fundamentos culturais, como ela estabeleceu em 88, estão todos eles situados a partir do artigo 5º da Constituição Federal, e, portanto, é o artigo 5º da Constituição Federal que vai influenciar todo o regime jurídico das comunicações sociais descritas dos artigos 220 a 224 da Constituição Federal. Repetindo, portanto, enquanto estes incisos do artigo 5º continuarem em vigor, estes incisos é que vão organizar os parâmetros daquilo que pode e daquilo que não pode. É claro que quando eu faço a afirmação daquilo que pode e daquilo que não pode, não estou sendo ingênuo de afirmar que muita coisa que não pode as pessoas deixam de fazer. Ao contrário. Mas as pessoas já fazem, sabendo que não pode, mas já antecipando as consequências jurídicas e econômicas que advêm desta dada situação. E, portanto, volto aqui a uma questão cultural que é o processo eleitoral. Todos os jurídicos das campanhas eleitorais sabiam perfeitamente bem o que acontecia se você contrariava quaisquer os conteúdos da matéria constitucional. Com uma situação muito interessante de que no processo eleitoral o direito de resposta é mais rápido. É importante dizer que o direito de resposta que a justiça eleitoral vem usando é um direito de resposta que deveria ser usado para qualquer matéria de direito de resposta. Ninguém sabe explicar porque, cientificamente, em matéria eleitoral, o direito de resposta é rápido. E só para o ponto de vista do interesse da pessoa humana demora seis meses, um ano, dois, três, quatro, cinco anos para você ter o direito de resposta ou uma indenização. Até porque o fundamento é constitucional, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essas circunstâncias, essas situações que adaptam, que significam o conteúdo dos bens culturais, e estou fazendo esse rápido prefácio, é que vão ser objeto da minha análise para que depois, então, o doutor Flávio faça a intervenção dele a partir desses direitos culturais do ponto de vista dos reflexos na cidadania. Dentro de uma perspectiva, volto a dizer, que toda ela é regrada, estabelecida na Constituição Federal. Então, eu comentava o seguinte, o primeiro aspecto, quando a razão de ser da minha intervenção diz respeito à tutela constitucional dos bens culturais, e aí vem o mundo online, vamos falar dele daqui a pouquinho, mas o ponto de partida qual é? De que os bens culturais, e portanto, a tutela jurídica da vida da pessoa humana, sob a ótica das formas dela se expressar, dela viver, dela realizar, e para usar aqui uma expressão que a própria Constituição Federal, no artigo 216, estabelece, quando ela explica que bens culturais estão associados às formas de expressão, modos de criar, modos de fazer, e modos de viver, dos brasileiros e estrangeiros residentes do país, esta dimensão, portanto, que é a dimensão mais importante da pessoa humana, ela não só é regrada na nossa Constituição Federal, como ela é estabelecida através de uma relação jurídica. Então, dois aspectos que vocês devem considerar, sob o ponto de vista do estudo, na nossa área, das ciências sociais aplicadas, do ensino jurídico e das consequências que envolvem as relações jurídicas. A saber, em primeiro lugar, se os bens culturais e, portanto, o conteúdo de tudo aquilo que importa para a pessoa humana, seja através da sua forma de expressar, seja através de uma maneira, que eu diria mais ampla e mais interessante, no sentido de indicar o que se estuda em matéria de bem cultural, a expressão mais clara, mais simples e mais didática daquilo que se estuda em matéria de tutela dos bens culturais, reside no artigo 216, inciso II. Quando a gente quer explicar qual é a relação jurídica que envolve os bens culturais, a resposta é as formas de viver da pessoa humana hoje. É isso que está escrito na Constituição Federal. Vejam, portanto, que as formas de viver da pessoa humana hoje adaptadas ao nosso sistema constitucional. É um sistema constitucional que tem regras interpretativas que, por óbvio, através destas regras interpretativas, que nós temos o mais importante parâmetro definidor de como a gente tem que tutelar bem cultural. Seja online, seja offline. Ou seja, qualquer outra forma que inventarem, pouco importa. O que eu quero deixar muito claro é que a razão de ser de se tutelar os bens culturais tem uma lógica. E que lógica é essa? É a lógica dada não só pela especificidade do artigo 216, que explica, então, o que é juridicamente bem cultural, mas dentro de um critério interpretativo, com destino certo. Quer dizer, se estuda no Brasil a tutela dos bens culturais, sob o ponto de vista de um critério interpretativo, que não é inventado pela doutrina, ele é fixado, escrito, dos artigos 1º a 4º da Carta Magna. Então, algo que fica muito fácil de se entender, e aí seja numa relação de consumo no âmbito da internet, seja numa relação de beligerância no âmbito do Facebook, seja em decorrência do enfrentamento, entre aspas, ideológico, entre este e aquele partido, tudo isso não importa, do ponto de vista, de que qualquer que seja a visão da comunicação, através de todo e qualquer meio de comunicação social, ele necessariamente, no plano normativo, tem que obedecer os princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal. Essa é a primeira regra. Simples, fácil, clara, didática e impositiva. Porque, quando eu começar a estabelecer, e vou já já estabelecer, quais são os princípios fundamentais constitucionais que situam a tutela jurídica dos bens culturais, insistindo, portanto, seja no mundo online, seja no mundo offline, tem que ficar claro, é que os princípios fundamentais indicados pela Constituição Federal devem necessariamente ser objeto de obediência. E aí, pouco importa o seu argumento. Se é para o bem, se é para o mal, se é certo, se é errado, se é numa circunstância destinada a um grupo, a uma categoria, uma classe, ou se é para uma circunstância destinada a toda e qualquer pessoa, seja um nacional, seja alguém fora do Brasil, não importa. No Brasil, como é que se põe a regra interpretativa da relação jurídica? Com a constatação dos direcionamentos feitos pelos artigos 1º a 4º da Carta Magna. Significa dizer, em primeiro lugar, um parâmetro muito esclarecedor para todos nós que atuamos no meio ambiente cultural, seja ele na sua forma digital, seja ele na sua forma offline. Qual? Primeiro, de que a tutela dos bens culturais estabelecida na Constituição Federal, o conteúdo daqueles dispositivos que estão imediatamente definidos nos artigos 216 e 215, tem como primeiro parâmetro interpretativo a dignidade da pessoa humana. Vejam, portanto, que quando a Constituição estabelece que o critério interpretativo de qualquer tema jurídico, e nele incluídos os temas culturais, tem como parâmetro a dignidade da pessoa humana, fica muito evidente a ideia de que o uso dos bens culturais tem como parâmetro limitador do uso dos bens culturais a dignidade da pessoa humana. Portanto, qualquer que seja o bem cultural, qualquer que seja a função do uso do bem cultural, repetindo, seja uma função destinada ao consumo, relação jurídica de consumo, seja por uma discussão que envolva padrões culturais, religião, posições ideológicas, maneira de enxergar a vida, filosofia, seja inclusive para apropalar convicções ideológicas de caráter político partidário, qualquer que seja a visão, não importa, ela tem como parâmetro limitador a dignidade da pessoa humana. Vale dizer, de maneira mais clara e didática, nenhuma maneira de se invocar o exercício de um direito constitucional a partir do artigo 5º da Constituição Federal pode ser levado em conta se não obedecer, antes de mais nada, como pressuposto interpretativo, os princípios fundamentais. Vejam, portanto, que essa é uma visão antes de jurídica lógica. ninguém desenvolve um discurso articulado se não tem um princípio, um meio e um fim. E, portanto, vai se falar de relação jurídica no Brasil? Perfeito. Quais são os parâmetros que integram a absorção desses valores, desta ou daquela linha de interpretação normativa? São os princípios fundamentais que estão indicados aqui. Portanto, o primeiro aspecto que é bem interessante e facilita a atuação de intérprete, qual é? de que na tutela dos bens culturais e na tutela do próprio meio ambiente cultural, a dignidade da pessoa humana é um primeiro fator que tem que ser levado em conta, tem que ser levado em consideração. Claro, e aí nós entramos numa primeira interpretação de que quando a Constituição Federal usa a dignidade da pessoa humana como fundamento interpretativo de como eu posso, como eu devo estabelecer um dever, um direito, uma obrigação e uma sanção no plano dos padrões culturais, eu tenho que ter clareza pelo princípio da legalidade, artigo 5º da Constituição Federal, no sentido de estabelecer o que é, para a lei, dignidade. Porque pessoa humana, a Constituição Federal já define, o que é pessoa humana? É um portador de DNA, RNA, um pouquinho de proteína que com o tempo se desenvolve e é absorvido por uma visão de mundo que é o meio ambiente cultural. Esta definição é dada também pelo direito ambiental quando a gente estuda a tutela jurídica do patrimônio genético. Vejam, portanto, que o que define um brasileiro não é só condição estrutural. Qualquer ser humano, eu garanto aos senhores, em qualquer local do globo, tem DNA, tem RNA e tem proteína. Aliás, qualquer ser vivo. Não tem erro. A garantia do que eu estou dizendo é dada por dois projetos periciais, o projeto genoma e o projeto proteoma. Portanto, afirmo com convicção que sob a ótica de definição estrutural, o que é uma pessoa humana. É alguém que, para começo de conversa, tem RNA e vai ter proteína. Agora, o que é uma pessoa humana brasileira, na condição que é dada ali para o artigo 1º, inciso 1º e 5º da Constituição Federal? É um ser humano absorvido por formas de viver dadas o quê? Por um espaço territorial que tem uma economia, que tem um governo democraticamente eleito e por formas de viver. É isso que diferencia e nos dias de hoje que mais e mais vai diferenciar isso que identifica, dando até um caráter de certa homogeneidade à pessoa humana no mundo inteiro, o que é ser um ser humano. Eu ousaria dizer que nos dias de hoje na sociedade da informação, a maioria esmagadora dos seres humanos dos brasileiros que aqui estão são seres humanos que existem tanto na Terra como no céu. E, portanto, a ideia de você usar o espectro eletromagnético todo dia, toda hora, a todo momento, a toda circunstância. Todos que aqui estão, todos que aqui estão, façam uma verificação no dia a dia, tem seu olhar muito mais voltado para o seu aparelhinho do que para o olhar de outrem. Isso eu garanto, com certeza absoluta, o que fez uma rápida modificação, com consequência, eu diria, até superiores da própria revolução industrial, do que caracteriza hoje essa má chamada sociedade da informação. Vejam, portanto, que esta ideia de uma padronização cultural, que ela está fortemente afetada por instrumentos de tecnologia, que você acaba vivendo, que você acaba existindo, e a gente comentava aqui antes do intervalo, a não ser o doutor Juarez, o Flávio e eu, eu não conheço ninguém que não esteja no Facebook, é até uma condição existencial você fazer parte do Facebook, para lá você constantemente operar suas situações de narcisismo difuso, mostrando o que ele fez, o que ele não fez, e até para que você seja objeto de exposição para ser amado ou odiado. Recentemente, a gente viu que as pessoas até, por uma razão ou por outra, muito mais de um congresso de psicanálise do que jurídica, olha, eu passei a ser militante do Partido A, do Partido B, então eu gostava de você, te odeio, essa coisa passa rápido, é uma bobagem, fogo de palha, como Copa, mas enfim, é através dessa necessidade de narcisismo difuso que opera o Facebook, claro que sempre muito com uma larga e longa oferta de temas e de produtos e serviços mais variados, até de remédios para que você aplaque a sua ira, você que passou a odiar o fulano que era do Partido X, e é do Y, tome o remédio tal que você fica calminho e volta à amizade. Então, este mundo da economia que continua e continuará com este, com aquele partido de estrutura, de lucro, de capitalismo, é o mundo que opera a nossa cultura contemporânea. Portanto, todos nós aqui estamos nessa cultura contemporânea com esta adaptação em que é dada a possibilidade de alguém aparecer dentro de uma rede, por sua foto, por a foto do seu familiar, do seu filhinho, da sua sobrinha, nem perguntaram se eles queriam aparecer na foto. Todas as pessoas serão processadas daqui a 10 anos. Ações dos filhos contra o pai, do sobrinho contra a madrinha, quem viver, verá, e nós vamos ganhar dinheiro com isso. Mas o fato é que a sociedade contemporânea é uma sociedade tremendamente solitária e que vê através dessa possibilidade de ter uma integração, uma interação através de um único canal de oferta que praticamente tem um monopólio da cultura, que é o Facebook, ter a possibilidade de fazer a chamada cultura de convergência, a chamada cultura de comunicação. E, portanto, isso que é uma novidade, do seu ponto de vista da história da civilização, esta integração que é feita através de aparelhinhos portáteis ou de mesa, mas, enfim, esta possibilidade da pessoa exercitar tudo o que tem de bom e tudo o que tem de ruim, sentado em casa, quem quiser ofender outro e não precisa mais se vestir, sair na rua e quebrar o pau. Xinga direto do sofá, já fala um negócio lá, outro revida, ele fala, é muito... Veja, o que é mais prático é o que gera até uma sociedade ociosa e de gente mais gorda e isso, de fato, vai gerar uma série de consequências para a nossa sociedade. Mas, o que eu estou comentando aqui é que, apesar desta flagrante diferença cultural que nós estamos vivendo em 2014 e que desrespeitam uma modificação muito rápida, qual é o padrão limitador? É o conceito normativo que cada um dos senhores terá oportunidade de ampliar ou reduzir do que significa juridicamente dignidade da pessoa humana. São vários os padrões, são várias as opções jurisprudenciais a respeito da matéria, o direito ambiental tem uma visão do que é dignidade da pessoa humana, aqueles que estudam estritamente o direito constitucional tem uma outra visão, aqueles que estudam matéria que envolve saúde, incolumidade física ou psíquica tem uma outra visão, mas o fato qual é? O fato é de que, dependendo de como se preenche o conteúdo do que é dignidade da pessoa humana, é que cada um dos senhores vai poder constatar a existência ou não de uma lesão ou uma ameaça a um direito em face do produto cultural. É essa que é a ideia central. Vejam, exatamente porque nós estamos cuidando de um tema que envolve formas de viver da pessoa humana, por que é particularmente difícil enquadrar o que significa o bem cultural? Porque enquadrar um bem cultural significa enquadrar de que maneira grupos, categorias ou classes de pessoas que acompanham a sociedade brasileira adotam determinado entendimento. Tenho dito isso, os colegas que estudam comigo têm ouvido bastante da minha parte, que quando a gente fala em bens culturais da sociedade da informação, nós estamos falando fundamentalmente de bens que envolvem tutela jurídica coletiva, não mais difusa. O conceito de direito difuso dado pelo artigo 81 da Lei Federal 878 de 90, eu diria que foi um conceito que nós desenvolvemos de maneira estratégica no final do século passado para avançar a tutela dos direitos materiais constitucionais e metas individuais. Mas vou afirmar que quando se fala em padrões culturais da sociedade brasileira, até porque eu conheço que a formação da sociedade brasileira, nós quase nunca temos enfrentamento de lesão, ameaça, direito difuso. Vamos ter e temos lesão, ameaça, direitos coletivos, grupos, categorias ou classes de pessoas em face de bens indivisíveis, que é o que nós estamos falando aqui, mas que divergem, divergem radicalmente. não dá para dizer que as pessoas que representam o país e que têm visões a respeito da vida têm identidade de visão. Usando novamente o recente exemplo em matéria eleitoral, a gente já está vendo algumas consequências perniciosas desse enfrentamento de ódio que não sei por que se registra, que é tecnicamente uma bobagem, mas a gente vê deputado federal já pregando a divisão do país. deputado federal aqui do nosso estado de São Paulo. E da mesma forma, consigo afirmar, a visão de cultura do Tiririca não é a visão de cultura do companheiro Bolsonaro, que teve meio milhão de votos no Rio de Janeiro. Não adianta falar mal do Bolsonaro, são meio milhão de votos. Enfim, as representações da sociedade pressupõem o quê? Visões de vida diferentes. E é exatamente disso que nós estamos falando no âmbito da tutela da internet. Para alguns, a iniciativa deste deputado federal paulista, da chamada bancada da bala, para deixar bem claro do que se trata. E parece que é da bala e da cisão territorial. Estão querendo refazer 32 aqui. Que é uma bobagem, que nós perdemos a guerra em 32. Não acho uma boa. Mas, de qualquer sorte, essa visão de um estado, de uma sociedade, que pressupõe o exercício de uma opinião, pode seguramente ser para um grupo de pessoas o quê? Uma lesão de direito. É, tranquilamente. fala, bom, o senhor está querendo o quê? Fazer a secessão? O senhor está querendo dizer que nós, de outros estados, somos o tipo de pessoa que não merece a tutela? Pode, tranquilamente, em tese, ser processado. Isso vai até o Supremo Tribunal Federal, que vai articular, a partir dos incisos do artigo 5º, o que pode, o que não pode ser realizado. Então, para caminhar mais um pouquinho, qual é o ponto de partida relevante que eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e dos senhores? É que o conteúdo dos bens culturais, por revelar formas de vida da sociedade brasileira, e aí dá para a gente em uma linha definir, revela o quê? Conteúdos de visões de grupos, categorias ou classes de pessoas. E, portanto, quando a gente fala de bens culturais, tanto no âmbito online como offline, nós estamos cuidando de uma tipologia normativa que tem definição não só em face do artigo 5º e do artigo 129³ da Constituição Federal, mas, fundamentalmente, do artigo 81, inciso II, da Lei Federal 8078 de 90. Para nós, da área jurídica, é importante a discussão desse tema, porque quando a gente trata de lesão-meaça a valores que envolvem grupo, categoria ou classe de pessoas, os efeitos das decisões judiciais, evidentemente, não são os mesmos das decisões judiciais no plano individual ou ainda no plano dos direitos individuais homogêneos ou ainda no plano dos direitos difusos. Então, um primeiro tema que eu acho interessante a gente colocar nesse seminário e é um tema que eu não vou dizer que para mim está claro, mas me parece bastante relevante a constatação do ponto de vista da pesquisa empírica do tema, que falar de tutela constitucional de bens culturais é falar de tutela constitucional de bens coletivos. E, portanto, bens coletivos que muitas vezes para alguns podem ter um entendimento de que diante de um fato teria ocorrido uma lesão ou uma ameaça de direito e para outros seria o que? Mero exercício regulado de direito. Dizer que, por exemplo, pessoas da comunidade LGBTs merecem a morte seria mera opinião e para outros mereceria até o que? Uma forte repressão inclusive de índole criminal. Notem como são posturas diferentes de pessoas diferentes e que em algum momento o nosso Supremo Tribunal Federal vai dizer não, no país vai ser assim. Esse grupo achando interessante ou não, esse grupo articulando ou não, no país vai ser assim. Aliás, como o Supremo Tribunal Federal sempre fez, faz e vai ter que fazer. Felizmente, no Estado Democrático de Direito nós temos um órgão mediador que faz nada mais nada menos do que implantar uma cultura. se as colegas, os colegas, se as senhoras e senhores pensarem bem, qual é a função do Supremo? Estabelecer uma cultura dominante. Se é certo, se é errado, se é brilhante ou não. Enfim, se os juristas que estão no Supremo são os melhores do país, nós temos o Dr. Flávio e eu, nós temos um grande orientador, muito conhecido nacionalmente, não vou citar o nome, mas é um homem brilhante que ele até costuma dizer que ele é a favor das cotas do Supremo, porque tem representante de toda a área, e ele é a favor de uma cota de juristas do Supremo. porque ele diz, olha, tem esse setor, esse setor fala, faltaria ter pelo menos 20% de quem é do ramo para entender a matéria. É um homem brilhante e que com essa sagacidade acaba por apontar um critério que nós sabemos. O Supremo é composto de pessoas indicadas pelo Poder Executivo que, de tempo em tempo, gerenciam o que deve ser o país do ponto de vista da sua existência. é assim que o Supremo Tribunal Federal vem se desenvolvendo. E tomo um exemplo aqui para poder avançar, que o tema está ligado fundamentalmente a padrões culturais, a tutela jurídica da célula-tronco. Sabe, senhoras e senhores, que o X da questão em matéria de manipulação de célula-tronco não é de tutela do patrimônio genético, é cultural. O tremendo, enorme embate que houve na oportunidade para quem é católico, apostólico, romano, militante, de achar um absurdo a condição tecnológica humana poder manipular a embrião, embora esse dispositivo existisse e continue a existir no artigo 5º da Lei do Patrimônio Genético. E um outro setor, um setor de ciência e tecnologia, dizendo que não, que na verdade é fundamental manipular a célula-tronco porque ela pode fazer com que a pessoa viva mais. E eu sempre costumo trazer esse exemplo aqui para a meditação dos colegas, porque quando houve uma ação direta de inconstitucionalidade feita pela Procuradoria da República, no sentido de retirar, expungir esse dispositivo da lei, o fundamento normativo foi que ele violava a dignidade da pessoa humana. E quando houve a defesa por parte do governo de que ele não deveria ser retirado, o fundamento foi dignidade da pessoa humana. o Supremo, eu diria até, e aí com todo o respeito, o Supremo até por uma questão, eu diria lógica, e voltada a si próprio, entendeu por bem que uma regra jurídica que possibilitasse viver mais, achou mais interessante adaptar. Os próprios deputados, senadores, falaram, não, essa lei é boa porque eles não estão vivendo mal e viver mais um pouquinho para quem vive bem e sempre cai bem. e foi um embate violento na época, na oportunidade, com o enfrentamento da Igreja Católica, com o enfrentamento dos setores científicos, mas qual é o fato incontroverso que foi objeto de deliberação do Supremo? O Supremo entendeu que o artigo 5º é constitucional. Portanto, gostando ou não gostando, e aqui uma coisa, o Fábio sabe disso, doutora Regina também, o voto do ministério de Esbrito quase sem folhas, foi até uma monografia, uma dissertaçãozinha de mestrado que ele podia até defender. Mas no voto dele, no final, ele pede perdão. Porque pelo sim, pelo não, sabe-se lá, depois vai lá para cima, os colegas sabem que lá em cima não tem recisória e revisão criminal. Chega lá, aquele cara pega o livro e fala, olha, o senhor falou que isso aí e tal, não adianta falar, olha, eu sou do Supremo, aqui a parada é outra, é execução específica ou sobe ou desce. Então, é interessante porque isso está no voto do ministro. Leiam, acessem a adinha de respeito, ele pede perdão. Não é porque sabe-se lá, normalmente já está em uma certa fase de aposentadoria, a pessoa começa a ficar mais sábia. Mas o fato é que esse é um exemplo claríssimo de que valores culturais não são dilaterais. Tranquilizem-se. cada uma das pessoas que aqui está tem uma visão de mundo que dependendo da argumentação será constitucional e constitucional. O que vai estabelecer em concreto a sua constitucionalidade não é a perspectiva de vocês, de visão de mundo, mas que os homens e mulheres definidos por um partido político de um poder executivo vão estabelecer. O que muda, todo dia, toda hora, no próximo governo a gente vai ter um monte de novidades, sabe-se lá quem vem, mas quem vem faz algo. E aí a visão, a perspectiva, a gente sempre procura conhecer quem é a assessoria do ministro do Supremo para saber como é que é mais ou menos o voto que vai ser articulado, mas enfim, estas perspectivas eu quero que vocês ponderem, suas perspectivas no sentido de estabelecer algo que eu quero também pontuar para avançar. O que é tutela jurídica dos bens culturais? Aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz ser. É duro dizer isso, mas é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz ser. O que não significa que os senhores tenham que abandonar suas convicções? Mas apenas do ponto de vista da legalidade, que para a gente dar a jurídica é algo fundamental, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, eu diria, principalmente em virtude da interpretação concreta e real da lei que é ali apontada. Então, este exemplo que é um exemplo bastante marcante do ponto de vista da tutela do meio ambiente cultural, significa argumentar, ainda que eu não concorde por convicção cultural, não concordo, não desejo, não quero fazer manipulação do embrião, no Brasil pode, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu por diferentes razões culturais, de motivação, que o artigo 5º é constitucional, para as hipóteses ali indicadas e ter essa descrição. Então, a partir desta ideia, vamos para o segundo plano importante que eu quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores, porque isso que eu estou procurando argumentar é no sentido de dizer que os valores culturais tutelados pela nossa jurisprudência são os valores culturais tutelados pela perspectiva dos juízes que fazem a nossa jurisprudência. A gente, com um papel doutrinário, tenta estabelecer uma visão, outra visão, a mídia bombardeia de outrinamento com uma dada previsão, mas o fato é que dependendo do órgão investido de poder, ele vai estabelecer, fala, olha, a cultura que invigor no país por enquanto é essa aqui, os senhores estão autorizados, ou não, do ponto de vista desse critério. Pois bem, então, com base nessa argumentação de que o que vai organizar a relação jurídica no plano do que a tutela constitucional dos bens culturais, é a interpretação de um conceito legal indeterminado, fixado por artigo 1º e 3º da Constituição Federal, vai se associar a um segundo ponto, e essa é a ideia, né, Fábio, da gente trocar uma ideia aqui, que é não menos importante que o 1º e 3º, mas com a mesma envergadura constitucional. O que eu quero aqui comentar com as senhoras e senhores é que quando a gente fala que interpretação de qualquer tema normativo tem sua raiz na Constituição, e reparem, todo mundo topa essa perspectiva. Não há um único autor que diga, não, a Constituição não é a matriz interpretativa. O que começa a ver é como interpreta, como desenvolve, mas isso aqui, dos meus 15 colegas do programa de mestrado FMIU, todo mundo topa. Agora, a partir daí, é outra conversa. Cada um na sua, interpreta, desenvolve, faz aquilo que a gente tem que fazer. Mas notem, se nós estamos falando aqui de princípios fundamentais interpretativos do que significa o uso dos bens culturais, há um segundo, um terceiro ponto que eu quero destacar e chamar a atenção. Qual? Que da mesma maneira que eu tenho que situar o que é dignidade da pessoa humana, seus desdobramentos do artigo 5º, para saber como eu posso usar uma visão cultural, aquilo que é permitido não é permitido, aquilo que eu posso, em tese, ser responsabilizado civilmente, criminalmente, administrativamente, não menos importante é deixar muito claro que no Brasil, e qualquer Brasil, Brasil em vigor, Brasil com a S, Brasil com Dilma, Brasil com aquele que eu gosto do PV, o meme lá, como é o nome, do Eduardo Jorge, qualquer um, qualquer Brasil tem que cumprir essa Constituição Federal, que ao lado de situar esta, que é uma convicção constitucional, que o critério interpretativo de indada pessoa humana diz claramente, todos os bens culturais são objeto de sua relação jurídica a uma economia capitalista, está no primeiro quarto, então o que eu quero chamar a atenção das senhoras e senhores é o seguinte, não se trata de posição ideológica, qualquer posição ideológica que alguém diz ter, ou que diz ter desenvolvido e que acha que um presidente da república pode atuar ou não, é ingênua, eu diria até despicienda, digna de desprezo, por que é digna de desprezo? Porque o sistema jurídico normativo brasileiro é capitalista. E eu não estou aqui defendendo o capitalismo, eu estou fazendo aqui uma interpretação da lei em vigor. Aliás, a Constituição, as relações jurídicas de índole capitalista triunfaram no mundo. Porque é isso ou não, depois a doutora Regina faz um seminário com o pessoal do meio ambiente cultural. Agora, hoje, 2014, não é mais o regime que se discutia no século passado dos três grandes sistemas de direito contemporâneo, civil law, o sistema anglo-americano, o sistema que é chamado de comoló, civil law comoló e os sistemas socialistas. Hoje, todos os sistemas normativos do mundo, salvo duas potências, que é Cuba e Coreia do Norte, que de fato tem pujança, tem força, salvo Cuba e Coreia do Norte, todos os países do mundo têm sistema normativo de economia capitalista. Então, o que tem que ficar claro para nós, profissionais da área e para quem não é profissional da área, tudo o que envolve bem cultural é articulado como produto e como serviço. Não tem erro. Não estou com isso querendo dizer que os produtos culturais se esgotam na relação de consumo. Mas estou afirmando, sim, aliás, já afirmei em um outro seminário, escrevi, uma obra que eu produzi a pedida da editora Saraiva, que o próprio conceito de usuário da lei da internet, que a lei não define, o que é usuário para a lei da internet? São dois conceitos. O primeiro deles é o quê? Consumidor. Porque qual é a função da internet de uma economia capitalista? Fazer oferta. Olha, como é que a senhora e os senhores acham que o Facebook se mantém? Com fofoca difusa? Não, um falando mal, um falando bem, ou mostrando, ontem estive no aniversário de meu sobrinho. eu fico pensando, o que que se interessaria em saber que a senhora esteve um no aniversário e dois com o seu sobrinho? Daí você acessa a foto, está ela, o sobrinho assim, com a cara meio vocal, ela feliz, o sobrinho bravo, que queria brincar, ela pega para tirar foto. Então, essas coisas que a gente vê todo dia, toda hora no Facebook. Então, eu acho interessantíssimo alguém achar que ontem se importaria e ver que alguém foi um no aniversário e dois com o sobrinho. E três, que a festa estava boa. Eu nem perguntei, nem sei quem é. Mas veja, eu sou uma absoluta exceção que é o mundo Facebook. O mundo Facebook opera através do quê? Dessas discussões de respeito ao segundo tipo de usuário, que é o usuário existencial, mas que é atraído através da rede, através do quê? de uma manutenção econômica que é dada pelo princípio da oferta. Facebook existe por causa da oferta. Aliás, os bilionários da internet existem por causa da oferta. E oferta tem regime normativo disciplinado desde 90. Está lá na Lei Federal 8078 de 90, vulgarmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor. A lei é muito mais que isso. Mas a lei está dizendo lá, qual é a regra da economia capitalista? É publicidade, propaganda. Se você não se apresenta você morre, então apresente-se sempre, qualquer que seja a circunstância. Por mais ridículo que possa ser, alguém vai achar legal. Pronto, você tem aí um consumidor. Então perceba, esta perspectiva que eu estou chamando a atenção das senhoras e senhores é dada por que fundamento constitucional do primeiro quarto? O que eu estou afirmando aqui é o seguinte, para qualquer lei, estou usando a lei do marco civil da internet porque é uma que ficou mais na moda, mas o que eu estou argumentando aqui é o seguinte, da mesma maneira que o parâmetro que define deveres, direitos, obrigações e sanções em matéria de produto cultural, online ou offline, é dado pelo conteúdo normativo do que é a dignidade da pessoa humana, estou afirmando, dois, igual importância tem o artigo primeiro, quarto da Constituição Federal que diz, toda e qualquer relação jurídica tem como substrato estrutural a economia capitalista. então você sempre usa um meio de comunicação quando a gente pega lá no artigo 220 da Constituição Federal e que também é didático, que é uma matéria que apenas parcialmente trata da sociedade da informação, a sociedade da informação tem seu fundamento no 215 e no 216, mas o 220 quando trata da tal da comunicação social é claro ao dizer que forma de se manifestar pensamento, de se criar, de se expressar de informar sob qualquer forma processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição a não ser as restrições da Constituição Federal. Ou seja, é restringido de cabo a rabo. Pode tudo a não ser todos os incisos do artigo 5º do conteúdo do artigo 6º do etc. O resto pode. Se vocês fizerem uma análise temática o que é que pode? Pode dar bom dia e olhe lá. Então vejam, a visão da Constituição Federal é absolutamente clara. não só lhe impõe uma série de restrições culturais opção dela. Ah, eu quero ser nazista. Se você quer, vai ser processado criminalmente. Ah, mas direito de expressão. Você vai expressar livremente na cadeia. Vai lá, faz um debate com os companheiros de cela. Vai ser muito proveitoso. Faz hermenêutica. Faz o seminário de hermenêutica lá em Bangurum. Isso tudo é permitido. Ah, mas você está expressando agora. Um regime que propala e viabilizar a pessoa humana é estruturalmente constitucional. Por isso que é vedado. Então, note, não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que o sistema é esse. Um sistema cultural judaico-cristão, olhem que interessante. Não precisa saber a Constituição. Lembra do Moisés, que subiu e trouxe lá as tábuas? Seguindo dez mandamentos, vai bem. É muito raro ser processado civil criminalmente. Que é um padrão de antes das cartas. Está lá. Fundamentalmente é a mesma ideia. Então, note, esta segunda perspectiva que eu quero que as senhoras e senhores concebam e percebam no seguinte sentido. É impossível fazer uma interpretação normativa dissociada de uma economia baseada na oferta e que tem um objetivo claro, lucro. Ninguém atua na sociedade da informação de bobeira. Ou atua para ter lucro ou atua para exercitar sua concepção de mundo. que pode gerar uma responsabilidade, pode não gerar, mas enfim. Não há um terceiro modo, uma terceira maneira de se compreender. Por isso que nenhum de nós pode, nós vamos conversar hoje durante toda a manhã e durante a tarde que é o nosso seminário, ninguém pode dissociar a tutela dos bens culturais desatrelada de um fornecedor e de um consumidor. Ninguém. Ninguém oferece as coisas pura e simplesmente com uma intenção lúdica. Ninguém. Quando você oferece algo e você quer que seja realizado o consumo por aquele quadro de pessoas para que você tenha mais valia e possa reproduzir. Importando, essa é uma segunda condicionante juridicamente tão importante quanto a dignidade da pessoa humana. Estou falando juridicamente e está gravado para depois não falarem mal de mim. Pode falar à vontade, fazer fofoca, mas não por esse fundamento. Porque quando eu falo que a economia capitalista é estruturalmente tão importante quanto a dignidade da pessoa humana, vem a patrulha, olha, ele disse que é mais importante. aí eu falo, eu não, isso aqui, eu sou um evangélico constitucional. Olha aqui está, esse é o caminho. Não tem os companheiros aí na séria que é espetacular, os caras falam, bate o pé. Eu adoro. Às vezes dá vontade de contratar com uma assistente na universidade, que os caras mandam pelo menos um seminário e eles tocam muito bem. Ah, Letícia Trital, aí fica um cara com a melancia vendo, eu adoro. Quando eu vou aqui para, eu fico pensando, são talentos que a gente, que o meio universitário não sabe aproveitar. Então, tudo isso que eu estou conversando com os senhores é um juiz de valor, mas baseado na Constituição Federal. Quer dizer, é ela que está dizendo, fator interpretativo, é dignidade da pessoa humana, conceito cultural, social, não conceito econômico. de mais-valia, portanto, de lucro. Então, esse é um segundo componente que vocês não podem se esquecer quando forem analisar qualquer tema. Qualquer tema que for enfrentado aqui. E que gera profundas consequências a respeito da própria natureza jurídica do bem. E o Supremo já definiu isso, muitas pessoas temem achar que bem ambiental é bem público. O próprio Supremo já disse que não é. Bem ambiental, bem cultural, não é de uso, gozo e fruição da união do Estado e do município. Eu sei que tem um monte de gente que é nazista, que é fascista, estalinista, ok, mas o nosso sistema constitucional não diz isso. Ele diz, é bem cultural, é bem ambiental, é de uso comum. Vai ser gerenciado por alguém que tem obrigação, mas em proveito da economia e em proveito da pessoa humana, é tripartite. Não tem nada a ver com direito público, direito privado. A Constituição Federal diz isso e o Supremo já interpretou em mais de uma oportunidade. Agora, onde é que está o X da questão? É que todo e qualquer bem economia capitalista, de alguma forma, de alguma maneira, qual é a regra? É poder ser usado. Qual é a exceção? Não poder ser usado. Vai ter um debate aqui depois de musealização, o que é uma coisa que vai para o museu? Você não pode usar, pô. Deve ter algum valor. Por que eu estou com a bica e não com a da princesa Isabel? Você toma a voz de prisão, é legal, é uma pena, você puxa lá, está lá do lado do OAB do Rio, no museu. Mas o que está? É o valor imaterial. Agora, só do ponto de vista da economia, eu posso comercializar? Eu falo, se eu comercializar, pego um dinheiro bom. Aliás, como o Estado Islâmico está fazendo com os bens culturais lá dos locais invadidos, do Iraque e do Irã, estão comercializando coisa de Nínive, etc. e fazem duas vezes lá, os caras precisam de dinheiro. Então, note, o valor desses bens de respeito do que é uma análise pericial. Mas qual é a função? É dinheiro. Então, esse é um segundo ponto que eu quero submeter a apreciação dos colegas. E o último ponto, penúltimo, para depois o Flávio desenvolver a parte dele, qual é? É também levar em conta e consideração que quando a gente fala em tutela constitucional destes bens culturais, que são vários, que são amplos e que podem ser ampliados ou diminuídos fundamentalmente em decorrência da análise pericial do que é o bem. É o perito que vai dizer se esse copo aqui é um bem cultural ou não. Não é o juiz, não é o advogado, não é o promotor, não é a autoridade policial. Mas, enfim, um terceiro ponto muito interessante também de princípio e, colegas, doutores, eu estou falando muito de princípio porque na área ambiental virou moda a princípio. Tudo é princípio, não tem mais lei. Não é princípio. Vou participar quinta-feira lá do encontro lá da Capes, um pessoal bacana que vem da Europa, aquela coisa bem de colonialismo cultural. Para ser chique tem que vir os caras da Europa e trazem sempre o indígena. Então, eu tenho normalmente representado na condição de indígena, a visão do trânsito vai dizer, eu vou lá, falo os negócios, que exótico, que interessante, mas vamos para a palestra magna, que é sempre alguém de um país europeu diminuto e na sarjeta. Mas o bacana, para você tirar um 10 do teu doutorado, tem que citar um alienígena, e sempre tem que ser da Europa ou da Ásia. Ai de alguém que se citar um boliviano ou um paraguaio, como doutrina estrangeira. pelo amor de Deus, tem que ser um alemão, tem que ser espanhol, tem que ser português, que já está traduzido. Você já faz ali. Mas estou lembrando disso aqui, porque há um terceiro dado no sentido de esclarecer o que nós estamos conversando aqui, que o bem cultural, até porque é a razão de ser do bem cultural, sob o ponto de vista da sua interpretação, ele é dado o quê? Pelo sistema normativo, objeto de interpretação. Esses bens culturais que estou comentando, as senhoras e senhores, é no Brasil. Como é que você gerencia os bens culturais nas cartas constitucionais nos países do Oriente Médio? Com base no Corão. A palestra aqui seria totalmente outra. Ele ia falar, Corão, isso aqui, então o que é cultural? Isso, 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 isso. Então, é a forma de vida que vai disciplinar o que é bem cultural ou não e o que vai ser tutelado ou não e o que vai ser objeto de repressão ou não. Então, felizmente, não há um bem cultural internacional. Outra tese nazista. bem cultural, cada país diz o seu, é. Ah, isso aqui é uma bobagem. Bobagem para você. Então, essa arrogância que muitas vezes querem impor, que olha, o importante é isso, fulano é um sujeito culto, mas cultura todo mundo tem. São circunstâncias dadas para o grupo, categorias ou classe de pessoas. Mas, tudo isso que eu estou apontando e afirmando como penúltimo tema que eu quero destacar aos colegas, tudo isso no plano jurídico tem limitação. Então, vamos à terceira e última limitação que define bem o caráter, eu diria, de conteúdo da discussão que nos importa. Comentei do primeiro terceiro, comentei do primeiro quarto. E cabe agora deixar muito claro que, na medida em que eu estou cuidando de bens que são gerenciados pelo Estado, de que Estado eu estou falando? E a resposta está no artigo primeiro, inciso quinto. O que é o Estado democrático de direito? é um Estado que é gerenciado por um grupo de pessoas que se aglutina através de uma pessoa jurídica de direito privado chamada partido político que sazonalmente é indicada e escolhida. Hoje, fundamentalmente por critérios de efetividade de marketing. Estou de novo na relação do consumo. Bom seria se eu pudesse aplicar a CDC na política partidária, fazer recall. Imagina que legal. o cara fala, ah, falou, faz o recall aí. Aí ninguém topa. Aí quero ver bancar reforma partidária. Ô, presidente, reforma partidária, aplica, olha. Artigo primeiro, aplica-se o CDC aos polícias. Segundo, revolta-se para os posições contrárias. Está aqui, doutor, meu projeto de reforma partidária, contribuição aqui de um colega de vocês de São Paulo. É objeto de oferta. Então, esse objeto de oferta é dado por uma circunstância que o primeiro quinto diz. Pluralismo político. Então, como é que se gerenciam os bens culturais no país? Através de um critério democrático em que eu dizia sazonalmente, se escolhe quem gerencia o horário da União, quem gerencia o horário do Estado, quem gerencia o Estado do Município. Quando falo gerenciar, inclusive na tutela preventiva e repressiva dos bens culturais. E usei um termo que eu chamo a atenção. Gerenciamento, não propriedade. IBAMA não é proprietário dos bens. Muito menos Ministério Público. Muito menos Ministério Público. Bens ambientais são de uso comum. E FAM, pela oportunidade da Seminhar, não é proprietário dos bens. Mas ele que define, ah, o bem é da União. a União é uma abstração, é um erário forte, que gerencia quanto é dinheiro que é dada por uma pessoa humana que de 4 em 4 anos diz lá quem é, quem não é. Que pode ser indicada para não ser indicada, pode ser reeleito ou não. mas ela não faz o que bem entende. Tanto não faz o que bem entende quando a lesão ameaça, ela é processada. E vamos dar aqui um dado estatístico do Judiciário. Quem que é o cliente como réu por excelência em matéria ambiental? União, Estado e Município. Se ele fosse proprietário do bem, essa impossibilidade jurídica do pedido, ele entra com a ação, fala, olha, está gerenciando de maneira inadequada, vai falar, mas o bem é meu, faz o que quiser. Só falta o Supremo topar, o STJ, mas ninguém topa. Então são processados, cotidianamente, normalmente. Está absolutamente clara a ideia que quando a gente fala de bens culturais, respeito a um Estado que por ser democrático de direito, tem sim, tem que ter, alguém que tem responsabilidade pelo seu gerenciamento. E não pela apropriação daqueles bens fazendo o que bem entende. Ou seja, bem cultural não é propriedade de ninguém. E portanto, esses bens culturais que são propriedade de ninguém, eles têm três fundamentos gerais interpretativos que são dados, evidentemente, pelo próprio Artigo que diz, no Brasil se interpreta bem cultural com base em cinco fundamentos. Apontando o destaque nesses cinco fundamentos e caminhando para o final, a dignidade da pessoa humana, a economia capitalista é um Estado parcial. Parcial. É um grupo de pessoas que tem um entendimento que fala, não, comigo dá certo. Quem assistiu as eleições viu ontem. Vamos continuar. Vamos. Tudo bem. Você não fala lá. Claro que se a lesão ameaça, a gente intervém. Mas, olha, não é por mal, não. Na visão da pessoa, fala, olha, está indo bem, o critério esse aqui foi aprovado. Não vem o caso se foi para a maioria ou a menoria. Então, note, não existe má-fé da parte de ninguém. Agora, o que existe é que, independentemente de boa-fé ou má-fé, o critério é dado por uma situação maior constitucional que vai ser sempre objeto de interpretação última e final por parte de quem? Poder judiciário. Bom, dito isso, vamos para a última etapa do que eu quero comentar com as senhoras e senhores. Está muito claro o critério definidor e interpretativo da tutela dos bens culturais. E aqui o que eu estou procurando deixar muito claro é que seja online, seja offline, o fundamento é o mesmo. A recíproca é verdadeira do seu ponto de vista do que? Do impacto da lesão ameaça aos bens culturais feitas offline e online. Aí sim, a grande novidade do mundo digital. porque se por um lado você tem uma lesão ameaça a um bem cultural no mundo real através da percepção inclusive sensorial da tua visão do olfato das mãos, no mundo digital a sua percepção não é a mesma, só que a repercussão da lesão da ameaça é infinitamente maior. Então, o que as senhoras e senhores devem ter em mente? Que quando eu falo de lesão ameaça a bens culturais propalados por meio de comunicação de massa, é claro que o regime normativo, além de ser coletivo, meta individual, se respeita a uma repercussão econômica que vai ser sempre maior. Vai ser sempre maior. Se eu ofender alguém aqui diante de x pessoas é um tipo de impacto. Se eu ofender alguém no editorial da Rede Globo ou como aconteceu ontem que fizeram ao vivo estão comemorando na Paulista e mandaram uma mensagem para o Bonner uma coisa um negócio constrangedor. então a Globo News lá mostra veja a festa do Partido da Paulista e as pessoas interagindo com a TV mandando uma uma homenagem ao Bonner porque era domingo e o nosso senhor fala olha para amanhã já fica registrado aqui uma mensagem coletiva da nossa parte eu pergunto houve dano ou não houve dano? É óbvio que houve dano. Ora, quem que eu vou processar? E o resultado vai para o fundo de amparo aos interesses difusos? Mas sou eu que está me xingando. Então, o grande desafio da sociedade da informação não é constatar a materialidade que são bens culturais essa está dada está dada apontei as senhoras e senhores ela pode ter alterações ela pode ter diferentes interpretações mas o grande desafio é saber primeiro por ser o bem cultural um bem ambiental que instrumentos eu tenho à minha disposição para enfrentar no âmbito da relação jurídica cultural a lesão ameaça ao direito. Então agora vou para o último ponto apenas para pensar então o que a gente tem à nossa disposição do ponto de vista da tutela dos bens culturais no mundo online e daí portanto eu reafirmar e reafirmo aqui eu tenho aqui na mesa colegas companheiros professores tenho aqui ex-alunos tenho alunos que testemunharam que eu sempre achei esse negócio de embarque civil da internet uma bobagem sempre achei é veio olha até já comentei até porque a editora manda em mim falou se eu comento eu comento ponto final mas nunca precisou de marco civil da internet para estabelecer tutela de conteúdo nessa matéria nunca precisou nunca precisou mas note já que a coisa está dada a situação está caracterizada o que é importante considerar com as senhoras e senhores em primeiro lugar por tratar os bens culturais seja no mundo online no mundo offline de temas atrelados ontologicamente estruturalmente aos bens ambientais e aí portanto é uma visão que não é minha é uma visão que sempre foi minha mas que o Supremo Tribunal Federal desde 2006 passou a albergar é da interpretação do STF que quando se fala de bem cultural a matéria aplicável é ambiental isso é dado por uma ação direta de constitucionalidade que todos nós estudiosos conhecemos o que é importante chamar a atenção destacar e vou pensar esses pontos porque eles são polêmicos vão merecer até um seminário mais aprofundado primeiro como os bens culturais são bens ambientais se aplica a tutela instrumental e a própria tutela material aos bens culturais dos bens ambientais um dois qual é a principal característica da tutela jurídica dos bens ambientais é caracterizar em face do seu conteúdo e o que são os bens ambientais do dizer constitucional são bens considerados pela carta magna essenciais a sadia qualidade de vida da pessoa humana então vale muito porque é essencial que é essencial vale mais do que o supérfluo isso é simples como ideia de mercado então diante da valoração constitucional do que é o bem ambiental repito o bem que são os bens que a constituição interne essenciais a sadia qualidade de vida da pessoa humana aí incluído os bens culturais que tipo de instrumento eu tenho à minha disposição para tutelá-los o primeiro deles que é a característica do bem ambiental prevenção o princípio da prevenção não é só para uma samambaia e lobinho o clima o pessoal adora se fala de direito ambiental ataca de flora a fauna e põe um clima eu por exemplo tenho um instrumento ambiental importante para São Paulo que é trazer o doutor Flávio sempre que eu trago um carioca para São Paulo chove então eu tenho trazido ele frequentes vezes para cooperar com a falta d'água de estado o Flávio chega aqui e baixa a água não tem tem o seu instrumento mas tem os normativos que são dados pela Constituição Federal olha, qual é o grande instrumento normativo da tutela dos bens culturais e do bem ambiental é o princípio da prevenção que vai ter um impacto do seu ponto de vista cultural tremendo por quê? porque se por um lado todo mundo topa todo mundo aceita que a prevenção é a melhor política prevenção no âmbito da cultura pode se caracterizar como censura e aí está dado aí não vou entrar nessa sem vocês se virem depois com os demais colegas agora eu estou fazendo uma constatação empírica porque perfeito todo mundo topa, topa é bem control é o Supremo disse é então por que especificamente nesse plano você aplica o princípio da prevenção? o que eu tenho a dizer aos colegas? o Supremo vem entendendo de que maneira? isso decisões recentíssimas aliás vamos pegar a mais recente das decisões dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito à capa da revista Veja o Partido dos Trabalhadores pediu o que? pediu para bloquear a revista Veja foi indeferido indeferido agora ato contínuo que o TSE determinou direito de resposta e vai articular o valor econômico então notem já há uma perspectiva jurisprudencial no seguinte sentido e aqui em certa medida no sentido de estabelecer que em matéria cultural não cabe prevenção deixa ocasionar o mal e aí você pode responder fazendo outro mal para gerar efeito parafuso aí tudo bem e ver quanto é que vale o show se vale 10 mil 20 mil se o cara é muito importante vai 100 mil em duas vezes quer dizer é a monetarização da calúnia da deformação e da injúria ou seja é um tipo de prática que ao considerar em concreto o efeito da atuação do órgão poderoso que é a mídia acaba o que? acaba por dissolver em matéria cultural o princípio da prevenção embora a vida inteira escrevi isso e continue a escrever tenho clareza que o grande DNA como instrumento de tutela em matéria ambiental é a prevenção mas reconheço que em matéria cultural como é que eu vou enfrentar essa situação que aliás já está sendo enfrentada pelo Supremo já está sendo enfrentada pelos TRE já está sendo enfrentada pelo TCE esse é um esse é um primeiro ponto interessante em matéria cultural e o segundo ponto este sim que comentei com os colegas o próprio Supremo e em matéria eleitoral o tribunal já vem apontando é o seguinte o critério de tutela normativa a exemplo de outros bens culturais houve a lesão houve a lesão o que diz o artigo 5º da Constituição Federal que é uma esta sim uma cláusula constitucional o artigo 5º inciso 5º ao assegurar deveres e direitos individuais e coletivos que eu estou tratando aqui ele diz que no nosso país se assegura direito de resposta deixar clara a visão aos colegas que direito de resposta não se aplica somente a matéria eleitoral se usa muito em matéria eleitoral quem advoga no mundo eleitoral sabe e pede toda hora atua mas veja quando o artigo 5º aponta uma série de incisos gerais caracterizadores de direitos fundamentais do plano individual e coletivo o primeiro deles eu diria relevantes em matéria de tutela do bem cultural é o que? é o direito de resposta e o que diz a constituição? sempre que eu tiver necessidade de responder esse direito de resposta vai estar associado ao que? diz a constituição federal de resposta proporcional ao agravo então o que diz a nossa constituição? sempre que existir um agravo eu posso em primeiro lugar responder ao agravo se couber e no caso concreto estou falando aqui dos bens culturais porque no mundo da internet direito de resposta quase que move em verdade quase que move em verdade e não só no mundo da internet no mundo da TV principalmente que eu não tenho a possibilidade de contra-argumentar ou no mundo do rádio sem direito de resposta eu não asseguro um estado democrático de direito então o que diz a constituição federal sempre disse que sempre que houver e aí é fácil porque eu leio o direito de resposta na sua segunda etapa que assegura a proporcionalidade da resposta e a resposta do agravo além de indenização por dano material moral ou imagem então qual é a tradução constitucional? sempre que alguém pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira mas sempre que alguém em face do exercício dos bens culturais for atacada e diante desse ataque vamos usar o termo correto for agravada esse que é o termo qualquer pessoa que for agravada em face de uma dada situação primeiro lugar tem a garantia constitucional de responder em que quantidade e qualidade através de critério de proporcionalidade o juiz vai aferir caso a caso situação por situação vejo que é até por conta deste inciso que não precisa ter lei de imprensa a lei de imprensa sempre aprofundou olha como faz não precisa é muito rico paga mais é muito pouco paga proporcional foi um ataque feito aqui num seminário do OAB tem um impacto foi um ataque feito como direito de resposta do Bonner que ele vai fazer hoje à noite e faz o que aconteceu ontem dimensão é outra foi algo propalado na rede Aljazeera outro critério foi feito pela CNN via cabo então proporcionalidade qualitativa e quantitativa desrespeito a aferição de causa de pedido e pedido e portanto direito processual ambiental é inconcreto apenas o que estou mencionando aqui ao final da minha exposição aos colegas é o seguinte há um critério geral que é o que? Existe direito constitucional de responder sempre que existir um agravo esta expressão agravo ela é muito inteligente porque a Constituição quando usa agravo é o que? lesão ameaça o direito e agravo veja no dicionário o que é agravo aqui no OAB não tem desagravo lá em São Paulo no Rio a gente quando é maltratado por juiz promotor que eles acham que é exercício regular de direito deles maltratar mas a gente quando é mal atendido esse dia a dia da advocacia fala vou fazer o desagravo não consegue daí fazemos aqui o presidente vem não adianta nada continua sem ter processo mas dá uma força vai dar uma força sai com uma pizza fica mais feliz foi desagravado ou desagravado então o que é do desagravo? é efetivamente um direito de resposta que restaura um mal estar físico que você teve diante de uma dada circunstância estou trazendo esse exemplo para comentar o seguinte sempre que houver um agravo no âmbito dos bens culturais eu posso se couber usar direito de resposta note que quando eu falo de bens culturais não é bem material é bem cultural na sua definição tem N exemplos de bens culturais nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal vou dar alguns liberdade de consciência liberdade de crença liberdade religiosa convicção filosófica convicção política pronto divirtam-se não há um único ato de comunicação da pessoa humana que ele seja obergado por um inciso do artigo 5º nenhum todos têm previsão aqui então falta de causa para advogado é que não vai ser morrer de forma política a gente não morre tem coisa muita coisa aqui para ser enfrentado agora notem enfrentado de que maneira que é o que eu dizia na medida em que eu estou tratando bem com o trabalho ao bem ambiental através de critérios repressivos que o próprio 225 traduz o 215 e 216 já diz quando você lese uma ameaça bem cultural responde mas na medida em que o próprio supremo reconhece que os bens culturais são objetos de articulação dados pelo próprio direito ambiental vamos sempre lembrar do que diz o próprio parágrafo terceiro do artigo 225 da Constituição Federal que diz que conduta e atividade considerada lesiva ao meio ambiente então substituo conduta e atividade considerada lesiva ao meio ambiente cultural sujeita em frator pessoa físico jurídica 1 a sanção penal 2 sanção administrativa e 3 independentemente da aplicação de reparar dano causado por que que esses dispositivos sob a ótica da sua aplicação não só é viável e correto na perspectiva do supremo mas tem uma especificidade diferente para cada um de nós enquanto profissional de direito porque a Constituição Federal quando trata da tutela dos bens culturais ela não aponta como responsável pela lesiva ameaça do direito um ente personalizado ela não fala pessoa física ou jurídica olha que interessante que inteligente ela diz conduta e atividade quem exercitou a conduta e atividade não interessa o que interessa é mostrar que houve conduta que houve atividade que tem nexo de causalidade e quem exercitou a conduta e atividade tem condições de reparar e aí o exemplo aí o pessoal a Marília que está fazendo cadeira aqui já viu dar esse exemplo em sala de aula se um marciano descer aqui e ocasionar uma lesão ou uma ameaça qual é a natureza jurídica do marciano? não interessa mas tem uma nave tem lá o metal tem dá para virar açucado tem toca sequestro toca resto apreende e converte em dinheiro que é o que interessa sob o ponto de vista da economia capitalista não interessa a quem interessa o seguinte o que você tem aí para garantir a execução todos os nossos advogados sabendo o que dá para fazer penhora online o que dá para fazer penhora online é simples assim por que que advogar contra o poder público hoje é uma ilusão? você faz penhora online você vai briga você recebe uma cartolina escrito precatório aí chama o cliente e fala ganhamos a ação o cara vem lá ô doutor você dá cartolina o cara te dá uma facada lá no carro vai compra o senhor pagava por mês falou para depositar em conta estou depositando e aí o senhor fala ganha me traz uma cartolina você fala o senhor é um ignorante um bronco hipossuficiente e fala não senhor eu paguei para o senhor em dinheiro isso é minar cartolina então vejo economia capitalista ela tem uma visão muito objetiva do tema é aquilo que você pode converter no valor do dia não é moeda podre é título que você pode converter bens que você pode realizar então a perspectiva constitucional por que eu julgo que é das mais bem elaboradas de qualquer sistema constitucional do mundo porque ela não leva em conta a antiga visão do direito público e do direito privado da personificação da parte ela leva em conta o seguinte é economia é teve conduta teve lesou paga por isso que mais e mais inclusive em matéria cultural é o que? é o regime do seguro o que que garante? seguro ah pode ser que aconteça não quando acontecer? e termino aqui doutora Regina agradecendo a paciência dos colegas todos vocês que sobrar um dinheirinho faz plano de saúde ah se eu ficar não como se eu ficar? quando você ficar doente você vai ter que ter a situação e a ilusão das pessoas pô eu pago 5 mil que eu tenho um plano de saúde golden light standard titanium que se acontecer algo comigo eu sou imediatamente transportado para o teletransporte para o hospital tal imagina achar que em São Paulo você vai rápido se você for motoboy o cara vem põe você naquele negócio de pizza você vai ali chega rápido mas você paga 5, 6 mil porque tem gente que acha que bactéria e micróbio não é democrático não entra no AIDS não entra no sírio mas entra no SUS a coisa mais democrática é doença mata geral mata aquela plano que você tem que falar eu não quero saber vem aquele sabe aquele secafoice vem e rapa geral então ele vai fazendo o caminho lá passa pelos locais pega todo mundo mas a ilusão do capitalismo gera que a contrapartida econômica lhe traz benefício então o que é importante concluir que quando a gente trata de bens culturais a gente trata de um regime normativo criado pela Constituição Federal que antes de mais nada é racional a irracionalidade não está no texto constitucional a irracionalidade está primeiro às vezes no desconhecimento por parte de quem tem que aplicar o caso concreto e aqui sou obrigado a defender o poder judiciário o problema não é do poder judiciário as pessoas continuam a atuar quando há conflito de interesse usando o que? o subsistema civil o subsistema penal não funciona então não adianta falar mal do judiciário o judiciário aprecia o caso concreto petição inicial causa de pedido pedido causa próxima remoto que ele pede adaptação a pessoa vem e se defende com base naquilo ali não é uma defesa geral então o que eu procurei demonstrar primeiro nós temos um sistema normativo racional eficiente e que não é megalomaníaco você tem uma megalomania que é meio típica de jurista jurista você acha bom é a única área que você sai da faculdade já sai doutor não precisa nem fazer a mesma doutora mete o anel doutor fulano você não precisa fazer mais nada então é uma certa megalomania autista achando que efetivamente uma decisão judicial transforma o mundo e não transforma eu falo e agora não a senhora não entendeu como fazer não entendi não adiantou nada então vejam a articulação desses bens culturais numa cultura vou dizer num país numa cultura que depende fundamentalmente hoje desses meios de comunicação de rapidez o que ela necessita e termino aqui Flávio ela necessita antes de mais nada uma constatação que por incrível que pareça é óbvia de que o grande tema destinado a adaptar tudo aquilo que é importante no mundo online é aplicar esse livrinho aqui simplesinho e não tem mágica como da lei da internet doutor Flávio fez um belíssimo seminário lá no Rio a gente compareceu o debate apareceram até os caras falaram assim olha que eram autores da lei mas assim modé fala a lei não é nossa da comunidade e aí eu falei mal vou falar mal porque como não é o senhor não vou ser precisado falar mal o difusamento da comunidade que é inepta não verificou os casos e o senhor não fique triste que o senhor acabou de dizer que não é o senhor parabéns pela sua atuação acadêmica mas a gente nota o que quer dizer acho que com base numa lei pode o que pode inviabilizar princípio constitucional ou seja o princípio constitucional da responsabilidade solidária que é constitucional ah mas eu sou provedor B2 delta linha pô mas você não é provedor você não está faturando tá lesão paga é tão difícil isso é jurista não mas tem um caso tá mas meu querido você recebeu o teu não é o meu ah mas outras pessoas também então responsabilidade solidária eu escolho quem vai acionar ponto um a responsabilidade não é objetiva que é o sistema de economia capitalista ponto eu sei que um nível de pessoas vai me processar então eu já ponho no preço agora é dificuldade sei que você processar essa água aqui custa 1,50 eu ponho 1,52 né e já tenho garantido aí o lucro e falo que inclusive é sustentável ainda faço política quer dizer achar que regime normativo acaba com capitalismo é de uma ingenuidade desproporcional né ou ainda Flávio achar que por hermenêutica dá pra dar golpe de estado o boleiro é um negócio sensacional que agora vai mas vai como agora vai ter uma interpretação quer dizer o sistema é previsível o Supremo Tribunal Federal é previsível é um tribunal que impõe uma cultura direcionada por um regime que continua adotando a regra do lucro como fator fundamental e até como critério civilizatório que felizmente veio pra melhor colocou algumas balizas né e devo dizer nós não vivemos um capitalismo selvagem deu uma melhorada né vivemos um capitalismo sustentável olha que legal sustentável ou seja não é uma coisa assim de arrebentar bater adoece um pouquinho né daí quase mata tem que dar um remedinho recompor né que cliente morto não paga né então você faz essas situações mas ó dizer que o nosso sistema democrático traduz uma visão absolutamente a mesma daquela anteriormente observada não é verdade então a ideia desse seminário é fortemente centrada na situação de desmistificar um pouco essa visão dos bens culturais né principalmente num tema em que grande parte da população não vocês são a plateia mas grande parte da população tem um certo medo né quando você fala em bait online fala putz isso eu não sei né mas você sempre tem um sobrinho um filho que te explica né fala pô como é que faz perito você liga lá e fala como é que é fala pô já falei você aperta a pumba né que é o teu perito você nunca vai falar tem um cara do Ita do MIT mentira em casa o moleque de bermuda vai e resolve faz ponto final então veja é um tipo de comunicação que nenhum de nós pode fazer de conta que não exista né e o que eu quero deixar bem marcado aqui é que não é o fato de ser moderníssima tecnologia com termos inglesos mais sofisticados que nós da era jurídica temos medo que a gente não é treinado pra isso né que esta especificidade de tecnologia venha trazer qualquer novidade né no regime civilizatório estabelecido pela Constituição Federal uma Constituição clara né que procura sim resguardar antes do capital as nossas necessidades até porque quem organiza quem direciona quem faz com que o capital evolua cada um de nós são as pessoas num país genuinamente democrático obrigado pela paciência obrigada 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 obrigada